Música Campo Grande se transformou neste fim de semana na capital da música instrumental. Mais de 6 mil pessoas entre músicos, balizas e coreógrafos de 8 estados participam do décimo concurso nacional de fanfarras e bandas. As ruas ao redor da praça foram interditadas. Os vendedores ambulantes tomaram conta da calçada. Esta é a nona vez que Dona Marisa aproveita para ganhar um dinheiro extra durante o concurso. Vem gente diferente, vem gente de fora, né? Então, a gente aproveita a oportunidade para levar o trabalho da gente para outros estados e para outras cidades. Aqui o tempo é precioso e quando se tem de sobra, a ordem é não ficar parado. A cada minuto de folga, antes da gente entrar, a gente ensaia para dar uma repassada e não fazer feio lá, né? Este ano, o décimo concurso nacional de fanfarras e bandas traz 95 corporações. Cerca de 6.500 pessoas entre músicos, balizas, coreógrafos e regentes. Este ano nós estamos com 8 estados participantes. Nós temos grupos do Pará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este grupo veio de Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez da banda estar vindo aqui, participando do evento. A banda, a fanfarras sempre usam a bandeira, então ficamos bastante ansiosos. Olhos compenetrados. José Neto não esconde o nervosismo de principiante. É muita emoção, sei lá, primeira vez que eu estou participando. Uniformes coloridos, música, passos sincronizados. A cada movimento, uma nova anotação dos jurados. O público lotou as arquibancadas. Gente de todas as idades. As apresentações agradaram os olhos de Dona Irani. Estou achando ótimo, lindo, muito alegre, muito legal. Depois da apresentação, uma avaliação da performance exibida. Eu acho que foi bom, né? Vamos ver o que dá no resultado, tomara que a gente ganhe. Estamos torcendo para que isso aconteça. Quem se apresenta diz que o calor de quase 40 graus atrapalha um pouco o desempenho. Mas a satisfação de fazer parte de um dos maiores concursos da categoria no país supera qualquer suor. Supera. Por incrível que pareça, supera. A nossa satisfação é incrível, porque é um trabalho legal, muito bom, sabe? É demais mesmo. O décimo concurso de fanfarras e bandas de Campo Grande vai até às 11 da noite de hoje, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Padre João Cripa e Pedro Celestino. As apresentações continuam neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. Até a próxima. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É só. Eu sei.